Aí pessoal, chegando em Pataya, agora estamos embarcando em direção a Pataya, despedindo de Dubai aqui, o grupo brasileiro aí. Agora nós vamos entrar no momento VIP da viagem, que agora a Forever vai cuidar de nós. Brasil, 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 Brasil. Buenas viagens! Aqui, nós estamos aqui, o grupo de brasileiros, e os brasileiros ali viajando também. Dá uma coincidência aí. O mundo em movimento aí, gente. É muito bom a gente ter essa oportunidade de ver coisas novas, ver novos ambientes. É muito gostoso. E o que é legal, você tá fora do seu país, enquanto os conterrâneos também, curtindo viagem, grupos ali, entre amigos. Viajar com os amigos é bom ou não? É ótimo, né? Aí, ó. Todo mundo gosta de viajar com os amigos aí, ó. Ó, olha aqui, ó. Isso é lindo! Uhul!